...mais um webinar da Perissari, esse aqui é um webinar online, a gente está com 35 inscritos, então aguardamos alguns minutos para as pessoas entrarem e agora vamos começar em definitivo. Algumas pessoas que quiseram a inscrição e não puderem assistir agora online, esse vídeo também vai ficar depois disponível aí no YouTube, gravado aí e as pessoas podem assistir novamente quantas vezes desejar. Eu vou pedir para que as perguntas que sejam feitas, sejam feitas ali pelo chat, então mantenha o microfone fechado, mas eu reservei um tempinho no final da apresentação para responder as perguntas, mas nada impede que conforme eu for fazendo a apresentação, vocês já vão postando ali as perguntas. Então o tema desse webinar é por que as áreas de TI estão perdendo poder dentro das organizações e como transformar esse limão aí em uma limonada. Eu queria começar esse webinar contando uma historinha para ilustrar bem qual é o problema que a gente está vivendo. Quando digo a gente, estou falando dos profissionais de TI, da área de TI como um todo, eu me considero um profissional da área de TI, muito ligado à parte de gestão, mas o meu background principal é na área de TI. E a gente está passando por um momento muito delicado e essa historinha, acho que ela ilustra bastante o que está acontecendo aí no mercado. Um cliente nosso de grande porte, ele... o pessoal da área... não da área de TI, o pessoal da engenharia dessa área, uma empresa do ramo de manufatura industrial, os engenheiros dessa empresa foram numa feira e daí lá eles viram uma série de soluções para gestão de ideias. Daí eles pensaram assim, puxa, nós não temos nada lá na empresa que tenha falas sobre gestão de ideias. Como que funciona isso aqui? E o pessoal da feira lá começou a mostrar aquilo e eles pensaram, nossa, que legal, esse negócio de gestão de ideias. E como é que funciona? Ah, não, é na nuvem aqui, olha, você contrata, é assinatura, você contrata na nuvem e você pode usar. Nossa, quanto custa? Como é que foi? Puxa, gostaram muito daquilo. Daí voltaram para casa, conversaram com aquela empresa e decidiram que iam contratar, a engenharia decidiu que iam contratar aquele sistema de gestão de ideias. Passou um tempo e aquela empresa, aquele pessoal da área de engenharia, convidou o pessoal de TI para o kick-off do projeto de implantar um sistema na empresa chamado de gestão de ideias. Então, esse caso, para mim, é um caso que ilustra bem o que a gente quis dizer aqui com o porquê as TI e estão perdendo o poder dentro das organizações, ela é uma história do poder de decisão, né? Quem está tomando as decisões na área de TI? Quando eu digo decisões, decisões que envolvem os gastos de TI, gastos aí incluindo investimentos, despesas, os custos de TI. Quem é que está tomando essas decisões? E essas decisões, elas envolvem o poder de TI, está muito ligado a dinheiro, está muito ligado ao orçamento, aos gastos de TI. E pesquisas hoje, elas têm demonstrado que 34% no Brasil, 34% dos gastos de TI já estão sendo feitos fora do orçamento formal de TI, que fica na área de TI. Então, e no mundo, esse percentual é de 26%. Então, por que que isso está acontecendo, né? Por que que essas decisões estão sendo tomadas fora da área de TI? Muitas vezes, a revelia da área de TI. E aí, acontecem casos como esse que eu citei agora, de nós termos convidados para participar do kick-off, né? De lançamento de um projeto. Essa apresentação, ela vai passar por algumas... A gente vai perguntar um pouquinho dos porquês disso, por que que isso está acontecendo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas análises e pesquisas do Gardner. Vamos conversar sobre algumas causas disso, que eu busquei aqui em um ponto da Universidade, da singularidade da NASA. Vamos explorar um pouquinho do que está acontecendo na economia, né? A economia digital, o que que isso tem causado, por que que isso tem gerado. E também sobre algumas tendências de tecnologia, tá? E aí, a segunda parte da apresentação, ela vai na linha de uma série de recomendações, tá? No último slide, inclusive, eu selecionei 10 recomendações, para vocês que estão aí ouvindo, assistindo o webinar. São 10 recomendações de práticas de TI, né? Que ainda são muito pouco utilizadas nas organizações, mas que tem um potencial muito grande de ajudar a gente a fazer desse limão uma limonada, né? Aproveitar o momento que está acontecendo, esse problema que está acontecendo no mercado, de maneira geral, e fazer do limão a limonada, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou dar uma apresentada, tá? Rapidinho aqui, só tem, acho que, dois slides. Um slide sobre a Perissari, um slide sobre mim mesmo. Sobre a Perissari, né? A Perissari é uma organização aí, já com 17 anos de atuação aí em consultoria, em tecnologia SAP no Brasil. O prêmio que eu gosto mais de relembrar aí é um que nós ganhamos em 2011, sobre o alto nível de satisfação dos nossos clientes, né? Aqui tem uma lista de clientes. Essa questão da satisfação de clientes é uma pesquisa que a SAP tinha feito com clientes de todo o Brasil, e ali nós ficamos em primeiro lugar, é o prêmio que eu mais gosto, porque é o reconhecimento do cliente, né? Não é algo que a gente está falando, né? Nós somos uma empresa especializada em tecnologia e com o foco principal de promover a excelência em gestão nos nossos clientes, né? Sobre mim, né? Eu vou dizer a Santana, né? Eu sou um dos diretores aqui da Perissari, eu sou um sócio também. Eu sou diretor responsável pela área de atendimento, né? Aqui tem um pouco do meu background. Nessa apresentação em específico, tá? Eu separei dois slides, tem dois slides lá na frente, que foram desses cursos que eu fiz lá no MIT nos Estados Unidos, em Boston, ligados à estratégia e inovação. Em várias oportunidades, eu tenho levado vários pontos desses cursos que eu fiz lá no MIT para os nossos clientes. Então, assim, esse webinar é insuficiente, né? É o tempo para a gente falar de várias coisas. Então, selecionei dois slides que eu acho que são os principais. Desse curso aqui, eu selecionei. Deixa eu pegar uma canetinha aqui e ver se eu consigo dizer. Desse aqui, ó, de transformar a TIA, né? Desse aqui, eu selecionei ali dois slides, tá? Bom, entrando um pouquinho sobre o porquê que isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo, primeiro, porque as coisas mudam. E aí, a questão é o quanto a gente se adapta à mudança, o quanto a gente é rápido para se adaptar às mudanças. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, o Heráclito, que ele diz que nada é permanente, exceto a mudança. Cada vez mais a gente vê que isso é o que está acontecendo no nosso mercado. Continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Vai continuar. Então, daí a importância da gente ser maleável e estar sempre se adaptando. Eu me lembro ainda quando eu trabalhava como consultor e implantava sistemas nas empresas. O grande desafio que a gente tinha naquela época é que nós dizíamos que, dentro das empresas, os departamentos funcionavam como ilhas, né? Um departamento não conversava com o outro. Então, o grande desafio era como que a gente ia integrar os departamentos das organizações. Isso aí, tá? É o que eu chamo aqui... Deixa eu ver se eu consigo descartar também. É o que eu... Opa! Não consegui. Deixa eu só... Vou clicar aqui, ó. Isso aí que eu estou falando é a realidade velha, né? Essa realidade velha era uma realidade em que nós olhávamos para dentro das organizações e tentávamos integrar as várias áreas através dos processos, né? A gente falava, Adri, ah, os departamentos são... Os departamentos são verticais, então a gente precisa implantar fluxos de informações na horizontal, dentro das organizações, porque um processo transpassa várias áreas da empresa. Esse era o discurso, isso é o que fazia... Muitos projetos foram implantados a partir desse diagnóstico, desse desafio, né? Só que hoje a gente está enfrentando uma realidade completamente diferente. Nós estamos em outra situação. Uma situação em que cada bolinha daqui, imagina que é uma empresa, tá? Se cada bolinha daqui é uma empresa, o grande desafio agora é a conexão global entre essas organizações. E aí muda completamente a forma de se fazer isso, né? Não é mais uma questão de integrar internamente a organização. Essas novas tecnologias que estão aí hoje, né? Mudou o jeito das pessoas fazerem compras, das pessoas fazerem negócios, né? Eu estou falando das empresas, porque a gente fica falando muito de implantar sistemas em empresas, mas no final o que interessa mesmo é como é que a sociedade está organizada e como é que ela está comprando. Como é que os consumidores estão comprando. E aí você pode olhar para você mesmo, né? Se você pensar nos teus atos de consumo ao longo dos últimos anos, mudou. Mudou completamente. Até alguns anos atrás, você precisava comprar um produto, você chegava numa loja, na outra, na outra. Não é mais assim hoje. Hoje você vai na internet, conversa com, faz as pesquisas, descobre muito sobre o produto que você quer comprar. Quando você vai na loja comprar, muitas vezes você sabe mais que o próprio vendedor. O vendedor está desatualizado em relação ao produto que ele está vendendo, porque você já fez uma série de pesquisas que sabem mais do que ele. Então essa questão da internet, celular, redes sociais, está mudando muito o jeito de fazer negócio das organizações. E é isso o que está fazendo com que a gente perca o poder dentro das organizações. Nós precisamos estar atentos a isso. E aprender a trabalhar com esse novo jeito de fazer negócio que está acontecendo no mundo. Eu tenho uma outra historinha aqui. Todas histórias que eu vou contar são histórias reais. A história que eu separei aqui é uma história de um outro cliente nosso. em que o presidente dessa empresa fez uma encomenda para o CIO. Esse presidente é um presidente argentino e tal. Mas isso não é nenhum de mérito. Ele pediu para o CIO assim, eu quero vender igual a Amazon. O que você vai fazer para que eu possa, na nossa organização, vender igual a Amazon? E o fato é o seguinte, muitos dos gestores de TI e pessoas que estão à frente, liderando os processos de TI nas nossas organizações, elas não sabem responder a essa pergunta. Ou não sabem o caminho que precisam trilhar para conseguir fazer isso. Então esse é o ponto. Na verdade, o que o presidente estava fazendo, ele estava pedindo ajuda. Estava pedindo ajuda porque o presidente dessa empresa, que é uma empresa global, ele estava vendo já que as coisas estão mudando. Então, e por que acontece esse medo desse presidente? Deixa eu ir aqui para o próximo slide para vocês verem. Eu separei aqui um slide. Esse slide aqui é da Universidade da Singularidade. Essa Universidade da Singularidade é uma universidade dentro da NASA e eles fazem uma série de estudos sobre tecnologias. E o impacto que essas tecnologias estão tendo no mundo. Isso aqui responde muito do que está acontecendo hoje no mundo e por que as áreas de negócio estão tão desesperadas para implantar essas tecnologias que permitem essas conexões mais externas, mais abertas. E quando elas vêm para a área de TI e não respondem rapidamente, elas dão um jeito. Dão um jeito de conseguir essa tecnologia. Olha só, esse gráfico aqui que ele mostra. ele mostra aqui, nesse eixo aqui, em quantos anos as organizações levaram para valer um bilhão de dólares. Desde o momento em que essas organizações lançaram ações na Bolsa até ela valer um bilhão. Então, se você pegar as revistas, a revista Top Fortune, que é uma revista de empresas bastante tradicionais, pegaram aquela que eram as maiores, as empresas tradicionais que eram as maiores da Top Fortune, elas levaram em média 20 anos para valer um bilhão de dólares. Mas quanto tempo levou o Google, o Facebook e outras organizações que estão listadas aqui? Gente, levou muito menos. Olha, o Google levou em torno de 8 anos. O Facebook levou em torno de 6 anos para valer um bilhão de dólares. Se eu pegar o Uber, o Uber aqui, ele levou 2 anos só. A Snapchat e outras aqui, se você pegar, eles levaram menos de 2 anos para valer um bilhão de dólares. Aí eu não conhecia, na época que eu vi esse gráfico, eu não conhecia essa óculos aqui. Aí eu fui na internet, fui lá e pesquisei para ver o que eles faziam. Como é que uma empresa vale um bilhão em tão pouco tempo? Aí eu descobri, essa aqui é no site deles, eu peguei essa imagem lá no site deles, e eu vi, puxa, esse pessoal está ligado com realidade virtual. E eles estão valendo um bilhão. E passaram a valer um bilhão em menos de 2 anos. O que isso mostra para nós? Mostra para nós que está mudando a forma de trabalhar a tecnologia. O que a tecnologia pode fazer na vida das pessoas, isso está causando uma revolução. Eu não aguento mais, essa semana, essa semana não aguento mais ouvir falar do tal do Pokémon Bom. Toda hora, toda revista, toda hora falando desse negócio. Porque ele está invadindo, essas tecnologias novas estão invadindo a nossa forma. Não é só a realidade virtual que você encontra do Pokémon Go, com realidade ampliada. A sociedade está se adaptando. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas que estão entrando agora nas organizações já são os chamados dos milênios. Esse pessoal já nasceu com tanta tecnologia. Eles já entram na empresa querendo essas tecnologias. A pressão por essas novas tecnologias é muito alta dentro das organizações. E essas tecnologias agora, elas estão com um potencial de mexer com as emoções das pessoas. E isso é muito importante. Por quê? O fato é, as pessoas, quando elas decidem que vão comprar alguma coisa, ou que vão fazer alguma coisa diferente, primeiro elas tomam uma decisão emocional. depois as pessoas buscam uma justificativa racional para aquela decisão emocional que eles já tinham tomado. Então, se essas tecnologias estão mexendo com o emocional das pessoas, elas já tomaram certas decisões e agora começam a buscar uma série de justificativas para que se comece a usar essas tecnologias. essa é só a justificativa, essa parte racional. Mas a decisão emocional, ela já foi tomada. Esse outro slide aqui, ele mostra uma questão que está acontecendo muito com as organizações, que também assustam os presidentes aí, das áreas de negócio e das organizações, que é uma questão do quão comoditizado está o seu produto. Deixa eu ver se eu consigo escar aqui. Então, esse aqui é de volta. Aqui tem aqui, comoditizado. Então, o quão comoditizado está o seu produto. Mas, na verdade, o que eles querem, o que os presidentes querem é cobrar mais, cobrar mais caro pelo seu produto ou serviço. Mas isso é um contrassenso. Porque, na verdade, para cobrar mais, na verdade, a gente deveria, a organização deveria desenvolver aspectos de diferenciação. só que tem muita organização que já conseguiu até sair desse nível, já está no segundo nível aqui, mas ela precisa avançar para o terceiro nível e precisa avançar para esse quarto nível. Como é que se faz essa caminhada? Deixa eu contar mais uma historinha. Essa aqui não é de organizações, é do nosso dia a dia. Em relação a fazer a questão, um aniversário, um aniversário de crianças. Imagina, você tem o teu filho ou você tem um irmão mais novo e vai ser montado um aniversário para ele, uma festa de aniversário. Uma coisa é, vamos lá no supermercado e vamos comprar o trigo. Você vai comprar o trigo? Tá bom. Quanto vai custar o trigo? Vai custar o baratinho, se você for ver, é uma commodity. Tem muito trigo por aí, né? Tá, não, mas eu vou comprar o bolo, alguém vai pegar em uma vadaria que faz bolo e comprar o bolo. Tá, é um pouco diferente, talvez já custe mais caro, já agregou mais valor ao trigo, já está feito, na verdade, já está ali com os ingredientes. Não, não, eu vou contratar um serviço para montar uma festa. Opa, já agregou mais valor, você já consegue cobrar mais caro por isso. Não, esse último estágio aqui é o estágio para onde nós estamos indo agora. E, na verdade, tá, muitas áreas de TI dos nossos clientes, eles têm dificuldade, não que já estão aqui, tá, já devem estar por aqui, mas a dificuldade hoje, muitas vezes, está em como passar desse para esse, tá, desse estágio aqui para esse aqui. Como agregar serviços ao produto. E nós da área de TI somos muito bons na prestação de serviço, nós sabemos o que é prestar serviço. A gente presta serviço, se você for desenvolver, nós da área de TI somos uma área de apoio na organização, nas organizações. Estamos sempre prestando serviço. E as organizações que têm produtos físicos, elas agora começam a agregar serviços aos seus produtos. Nós somos bons de fazer isso. Podemos ajudar a área de negócio a fazer isso. Esse já é um passo importante. Agora, o último passo aqui é um passo que você sai do serviço e vai para essa linha aqui de uma experiência, de uma economia da experiência. Na verdade, nessa linha do aniversário, não seria você comprar o serviço. Seria alguma organização, por exemplo, que chegasse e oferecia o seguinte, vou te oferecer experiências inesquecíveis, que vai mudar a vida do seu filho ali, ele vai vivenciar certas experiências. E isso vai ficar gravado na memória dele. Puxa, isso já é outra coisa, já tem outro valor e você pode cobrar muito mais caro por isso. Esse é o último estágio, o estágio que a gente está vivendo. E é o estágio que as tecnologias atuais conseguem potencializar. Elas conseguem nos ajudar a área de negócio, a fazer com que a gente ajude a área de negócio a chegar nesse último estágio. Se não dá para chegar nesse último estágio, o que a gente poderia fazer para ajudar a área de negócio? A chegar nesse estágio aqui, no estágio de agregar serviços aos produtos. Porque é isso que se quer hoje, que as organizações estão querendo. Diferenciar os seus produtos. E aí, o que acontece? Essa diferenciação envolve várias tecnologias. Várias tecnologias. Por que eu separei esse slide aqui do Gartner? Bom, primeiro que me chamou a atenção nesse slide do Gartner é porque a Perissar é uma organização focada em tecnologias SAP. E a hora que eu olho para o que os CIOs estão pensando da tecnologia SAP em relação ao futuro e ao impacto que ela tem nos próximos 10 anos. Então, os próximos 10 anos. E o impacto que ela teve nos últimos 10 anos, o que a gente vê aqui? Que SAP, 5%, impactava em relação ao passado, só que 2% dos CIOs dizem que vai impactar lá no futuro. Só que se você começa a olhar para quais são as tecnologias que mais vão impactar o futuro das organizações, olha lá, a Microsoft, depois aqui a Apple, o Google, e olha outros aqui. Isso aqui é que é um problema. Isso aqui é um grande problema. Não estou dizendo problema do ponto de vista de que não vai resolver os problemas da organização. Isso tem potencial muito grande de resolver os problemas da organização. Mas para nós, da área de território, é um desafio tremendo. porque significa o seguinte, que quem vai fornecer os próximos sistemas, vai ser de uma multidão, vai ser várias outros fornecedores que estarão entregando. Como é que a gente se prepara na área de TI para conseguir atender isso? A estar trazendo para a organização várias tecnologias de fornecedores diferentes. Tem um outro slide aqui do Gartner, que eu gosto muito também. Eu até pintei aqui umas bolinhas de vermelho, amarelo e verde. Se você olhar esse eixo aqui, olha, são práticas que os CIOs já estão utilizando. Então, essas práticas aqui já estão sendo usadas no mercado. O Gartner tem que falar muito do que ele chama de TI modo 1 e TI modo 2. A TI modo 1, naquele jeitão tradicional nosso, de coletar demandas da área de negócio. É uma espécie de tirador de pedido da área de negócio. E o modo 2 já é esse modo mais inovador, um modo que está levando soluções para o negócio junto com a área de negócio, ajudando as transformações, essa transformação digital que está acontecendo. E aqui são práticas que os CIOs já estão usando em busca disso. Então, se você pegar aqui, olha, métodos ágeis, né? Ah, eu estou usando o método ágeis da minha organização. Parabéns! Você está junto com os outros setenta e tantos por cento aqui, quase oitenta por cento que já estão usando. Só que o potencial que essa técnica, aqui é o que eu estou usando, é esse eixo aqui. Agora, o potencial que isso tem para transformar o negócio e realmente ir para o modo 2 é nesse outro eixo. Então, aqui o potencial ali é baixo. Tem uma série de tecnologias aqui que são, é mais baixa, né? E jeitos práticos de se fazer algo, mas o impacto não é tão alto. Os impactos mais altos estão aqui em cima. Aqui sim, estão os impactos mais altos. Então, se você pegar, por exemplo, esse aqui, que tem tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco, em relação a, não são mais os fornecedores tradicionais da tecnologia, né? Que vão fornecer essas tecnologias novas. são fornecedores, esse, aquele fornecedor lá, aquele que eu falei lá no começo da nossa apresentação aqui sobre o, a gestão de ideias anúnior, é um outro fornecedor, é outra coisa. Isso precisa depois se integrar ao meu dia a dia, né? Esse crowd aqui é de multidão, né? Assim como tem o crowdfunding, né? Que você faz o financiamento com várias pessoas, esse crowdsourcing é você contratar da multidão, né? Não é contratar de um, contratar da multidão. Essa sim é uma prática que segundo o Gardner tem um alto potencial de trazer mais rapidamente no modo 2 e olha o grau de utilização, né? Olha, tem menos de 10% de empresas utilizando essa nova tecnologia. Essa prática, né? Essa nova prática. Então, o que acontece? Tem aqui também usar de clientes métricas também é uma outra forma. Isso está super alinhado com o que eu estava falando aqui antes, por exemplo, das tecnologias, né? Vão ser vários fornecedores. Isso traz um desafio para a gente, né? De como fazer isso. Esse slide aqui é um case, tá? É um case muito ligado a esse modo 2, a inovação. é de um case nosso a Renault, né? Não é um case que nós ajudamos eles a construir, quero deixar claro. É um case que eles mesmos construíram. Inclusive, isso aqui foi motivo de premiação lá do CIO. Se vocês forem ver aqui atrás, tem algumas impressoras 3D, né? Nessa garagem de inovação. Eles montaram essa garagem de inovação e o case que tem aqui que eu queria contar é esse aqui, olha. Essa peça que está aqui é uma peça eu não vou falar o valor real, tá? Eu vou chutar aqui porque eu lembro os percentuais, né? Em torno de 100, né? Isso aqui custa 100. Essa peça ela é feita, ela é encomendada de um fornecedor e vai no bico de um robô, né? No chão de fábrica. E começar a trabalhar de novo. Eles fizeram essa mesma peça na impressora 3D. essa aqui é a dela. Da impressora 3D, né? Dá pra ver até que a qualidade é um pouquinho diferente, né? Então, aí fizeram o teste e começou e funcionou. Deu certo. Muito mais baixo o custo, o custo muito mais baixo. 20% do custo da peça que essa custa 100 e essa custa 20, então. Tá? só que o desgaste é muito maior, né? essa aqui gasta duas vezes mais rápido, né? Então, na verdade, eu preciso duas dessa peça aqui pra dar conta do que essa aqui fazia. Não, tudo bem, mas custa 20% mais barato. Mesmo assim, é uma vantagem financeira fazer ela na impressora 3D. Tá bom, já começou, então. e aí, não, beleza, tá aprovado, vamos fazer, agora tem que ter as outras impressoras pro dia a dia pra começar a trabalhar no dia a dia. Essa ligação é onde a gente precisa ficar esperto em relação, nós da RTI, em relação a essa conexão que tem entre a inovação e realmente já tem várias organizações fazendo inovações, inovações contínuas, a Renault aqui é um exemplo, mas como é que você conecta essa inovação que muitas vezes vai ser contratada da multidão com o teu dia a dia. Esse é um outro grande desafio que nós precisamos aprender. Vamos imaginar que tem um fornecedor de uma tecnologia revolucionária que veio aqui na organização e criou uma inovação. Tá aqui, quem vai dar manutenção? Como é que esse negócio se integra com a plataforma que eu já tenho? Como é que isso vai evoluir agora? Porque muitas vezes esses fornecedores que hoje eles levam essa inovação, fazem parte da multidão, eles não estão preocupados com a manutenção, eles querem ir para outra coisa, fazer outra inovação. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma outra pessoa que é de um parceiro nosso e ele estava me contando o caso dos engenheiros lá do ITA, que parece que tem um momento lá no verão que eles se juntam e daí vão resolver problemas nas organizações. É um verão. vai lá e vai resolver o problema daquela organização, vai criar uma coisa nova, fantástica. Quem vai dar manutenção naquilo lá? Como é que aquilo vai se integrar ao que você tem no teu dia a dia? Esse é um grande desafio, esse no caso, inclusive, é um dos pontos que a gente tem trabalhado com os nossos clientes. Como é que a gente monta esse processo de crowdsourcing para que você integre a parte da inovação com o dia a dia? Sem deixar de inovar. Porque para inovar vai ser faz parte da sobrevivência hoje. Não é mais uma questão de nós não somos uma empresa inovadora. No sistema de informação vai ser necessário fazer a inovação e não ficar focado lá nos departamentos. Ah, vou integrar departamentos. Como é que a gente conecta o ecossistema? Como é que a gente conecta o ecossistema da organização? Como é que eu conecto os fornecedores? como é que eu conecto o cliente do cliente? E como é que eu trago isso depois para a minha plataforma e ainda dou manutenção no dia a dia disso? Esse é o grande desafio. Não só ter as práticas de inovação mas também integrá-las com as rotinas do dia a dia. Esse aqui a gente volta então na questão do orçamento de TI que é bem naquela questão do poder que eu estava dizendo no começo. Eu associei o poder ao dinheiro a quem é que toma as decisões em relação a esses investimentos de TI. Até agora eu vinha falando de uma série de problemas do porquê que isso está acontecendo porquê que chegou a esse ponto agora a gente começa com uma série de recomendações. A partir daqui tem uma série de recomendações depois eu sintetizo ali no final da apresentação. Essa aqui já é uma recomendação isso aqui é uma recomendação não é bem a recomendação do Gardner é a pesquisa o resultado da pesquisa do Gardner em relação a como está dividido o orçamento das organizações e aí aqui tem uma divisão de 67% para o run que é o dia a dia uma divisão de 20% para o grow que são o crescimento envolve os projetos para fazer melhorias que tem aí um retorno para a organização e envolve aqui 13% dedicado do orçamento ao transform que aí já são questões mais revolucionárias por que eu trouxe isso aqui? para que você também possa fazer um usar isso como um benchmark você está usando mais aqui para projetos e menos e menos para o run para o teu dia a dia já está melhorzinho você está usando mais que 13% para transformação puxa já está realmente melhor que esse benchmark aqui não estou usando 1% de inovação está pior que o benchmark eu trouxe isso aqui como uma espécie de um benchmark para que vocês usem e possam fazer um benchmark com o orçamento de vocês não dá para fazer inovação se você não separar essa verba no próprio orçamento e depois ter os instrumentos de governança desse orçamento sobre quem toma as decisões sobre esse orçamento para direcionar esses valores e aí o orçamento é muito importante porque também não é a quantidade do valor não é o quanto a gente gasta em TI que faz com que gere vantagem para a organização isso já está claro várias pesquisas mostram isso não é o quanto você gasta é o como você gasta é o como você direciona os investimentos aí sim faz uma grande diferença grande diferença ok então fica aí essa recomendação em relação ao orçamento outra recomendação essa aqui a gente tem usado muito com os nossos clientes a questão é a seguinte aonde você vai investir se você tiver acionado isso aqui do lado dessa alavanca você tem o valor agregado da TI para o negócio e aqui é onde você põe o esforço é onde você vai aplicar o dinheiro e reservar e fazer trabalhos aonde que é melhor você fazer investimentos vai colocar teu dinheiro aqui vai gastar um monte com suporte só que veja só você pode gastar muito muito com suporte só que o quanto que isso aqui tem potencial para alavancar aqui o valor agregado da TI pouco aonde você deveria investir deveria investir aqui requisito porque aqui qualquer investimento que você faça esse investimento ele com pouco esforço você levanta muito o valor agregado da TI para o negócio isso aqui é uma coisa que a gente na peristada tem ajudado muitos nossos clientes em relação a qualidade do requisito como melhorar a qualidade do requisito como entender as estratégias do cliente como como influenciar as estratégias dos nossos clientes em relação junto com a TI junto com a área de TI instalar levar a TI para junto da área de negócio para planejar essas novas capacidades futuras com uma qualidade de requisito muito boa então aqui é o foco para que de onde focar os esforços onde direcionar orçamentos e a gente tem feito muito com as nossas práticas de arquitetura arquitetura empresarial arquitetura de aplicativos e os vários outros níveis de arquitetura destobradas para dados para a parte de infraestrutura também então aí o que que acontece deixa eu mostrar aqui o outro o outro slide já é um slide do MIT eu falei que lá no começo que eu mostraria dois slides daqueles cursos que eu fiz não são slides originais a gente deu uma uma simplificada no slide para poder explicar o conceito de uma forma mais fácil tá qualidade do requisito é importante é práticas de arquitetura são importantes são fazer projetos é importante pelo menos já não estou no run aqui é importante é é importante fazer projetos alguns com o grow e alguns com o transform agora isso aqui é o que o MIT diz que você não vai conseguir construir plataformas digitais da forma como esse mundo novo precisa só que é o que a gente vê nas organizações tido como o ápice ah porque na minha organização eu conheço a estratégia da organização e a partir da estratégia desdoblos e planos anuais e a partir desse plano anual nós nós traçamos os projetos que lindo maravilhoso isso aqui é o que o MIT não recomenda ele diz que as organizações que estão fazendo isso no primeiro ano esse projeto aqui tem um plano anual e tem uma série de projetos projeto 1 projeto 2 projeto 3 vamos executar os projetos vamos executamos os projetos aí vem o segundo ano aí no segundo ano começa a ter também projetos só que muitas vezes o projeto descendo aqui estraga um negócio que aquele projeto ali tinha construído e não colabora na verdade ele não constrói ele destrói algumas coisas desse e constrói outras ah tá bom daí vem o outro ano cada ano vai se destruindo um pouco do que você construir construindo algo novo e não tem uma sincronia muito grande porque cada plano anual aqui pode estar indo para uma direção diferente não, mas do negócio está indo bem tá, o negócio está indo bem a estratégia lá do negócio está indo bem mas quando você olha para os aplicativos quando você olha para os processos de negócio quando você olha para os dados está toda dispersa parece um uma macarronada né um negócio ali que uma coisa entrega com a outra não sei o que e puxadinhos de um lado e do outro isso é o que acontece na abordagem tradicional ela não constrói uma plataforma então qual é a abordagem que o MIT recomenda para que você tenha uma qualidade de requisito boa para que você comece a trabalhar a questão da arquitetura né isso antes de falar das práticas do MIT deixa eu contar para vocês duas coisas uma em relação a uma pergunta chave lá no curso do MIT que eu vi que eles tem uma pergunta de pesquisa que já faz vários anos que eles fazem a pergunta de pesquisa deles é muito simples é como a TI agrega valor ao negócio só isso anos pesquisando isso eles acharam duas respostas duas respostas para essa pergunta é uma delas chama-se arquitetura e a outra chama-se governança essas foram as duas respostas que o MIT encontrou ao longo de todos esses anos de pesquisa que eles têm feito com grandes organizações em termos de TI na parte de arquitetura eu queria contar uma historinha também verídica que um na verdade essa é a história da IBM a IBM foi a organização que primeiro usou o termo arquitetura ligado a TI o que a IBM dizia a IBM dizia que nós da área de TI não sabemos gerir a complexidade que nós devemos aprender com outras áreas de negócio como é que se faz isso e o Zachman lá da IBM é que liderava essa área também dela chamava BSP Business System Planning e eles traziam vários planejamentos de sistemas nas organizações e eles começaram a se espelhar na engenharia civil porque a engenharia civil é muito mais antiga do que a TI e já tem práticas que conseguem gerenciar a complexidade dos projetos e do que eles estão construindo e aí tem um exemplo que ele escreve lá no artigo o Zachman que ele diz o seguinte imagina que você vai colocar na engenharia civil por exemplo o pedreiro para conversar com o dono da casa que vai ser construída vai sair um monte de puxadinho um monte de puxadinho por isso que essa abordagem aqui é a abordagem que o MIT não recomenda aqui ele recomenda envolve práticas de arquitetura o que é arquitetura nesse contexto aí do Zachman e do MIT o Zachman lá da IBM é uma questão de entre o dono da casa e o pedreiro você põe um negócio no meio esse negócio no meio é o arquiteto o arquiteto vai conversar com o dono da casa porque daí o arquiteto vai fazer uma série de perguntas ele vai chegar para o dono da casa e vai fazer perguntar você quer construir uma casa daí o dono da casa já vem com a resposta não, eu quero eu quero e eu quero uma casa com dois quartos uma sala uma cozinha não, mas o arquiteto fala assim calma, calma começa a fazer perguntas normalmente é assim que os usuários vêm para nós eles já vêm com a solução e na vida vão fazer perguntas mas me diga uma coisa quantos filhos você tem? quantos filhos você vai ter? a tua sogra quando vem para casa você vai querer que ela fique no quarto? como é que você vai querer que ela fique? e aí começa a se fazer um planejamento de mais longo prazo e daí sim começa daí chama o pedreiro chama o pedreiro para construir aquilo esse é o ponto de não usar essa abordagem antiga de estratégia plano anual e projetos tem um negócio no meio aqui que é a parte da arquitetura eu vou contar para vocês como é que o MIT recomenda que seja feito essa qualidade dos requisitos esse slide aqui esse slide também não é o slide original do MIT a gente fez alguns ajustes nele o que o MIT ele diz para que a gente faça um planejamento de mais longo prazo focado nas capabilidades quais serão as capacidades da organização que a plataforma tecnológica vai dar a longo prazo e aí tem uma forma de construir aqui o modelo operacional aqui é nível de integração e aqui é nível de padronização isso aqui é feito com os executivos de negócio então você tem a estratégia do negócio a estratégia do negócio que você tem o modelo operacional para depois você puxar para baixo os projetos e aí você vai fazendo essa construção dessa plataforma nós já fizemos esse trabalho com alguns clientes nossos de ajudá-los a construir o modelo operacional junto com os executivos para direcionar esse plano de mais longo prazo porque aí sim a gente começa a fazer uma construção de mais longo prazo da plataforma tecnológica para que a gente consiga encaixar uma determinada peça aqui na plataforma e aí depois encaixar uma outra que essa também se encaixe com aquela que uma coisa não destrua a outra como é que você faz para fazer esse alinhamento a mais longo prazo isso são práticas de arquitetura e pregadas pelo MIT se dá para fazer uma apresentação só sobre isso provavelmente a gente vai gravar um webinar só sobre esse tema mais para frente porque é muito rico isso aqui mas o foco eu queria dizer aqui é o seguinte o MIT achou duas respostas para como a TI agrega valor ao negócio arquitetura e governança nós pegamos uma série de práticas que o MIT recomenda em relação a por exemplo aqui está arquitetura e aqui está governança pode ver que esse é um modelo de sustentação da perissária é um modelo que a gente criou aqui na perissária e vem levando para os nossos clientes ele se baseia nessas práticas do MIT não foi assim que ele começou na perissária na verdade quando esse modelo aqui ele começou na perissária a gente começou por aqui a gente começou com práticas IT excelente práticas só que nós descobrimos ao longo do tempo é que o IT ele está muito ligado ao operacional alguma coisinha de gestão e muito pouco de estratégia os meus serviços são baseados em IT legal só que as práticas não são tão boas quanto poderiam ser em termos de estratégia aí a gente complementa as práticas aqui nesse nível estratégico com práticas de arquitetura e aí o referencial não é só o MIT tem outros referenciais como o TOGAF tem o Living Praxis tem outras práticas que nós usamos aqui e aí sim a gente consegue fazer uma ligação dessa estratégia não só a estratégia do negócio levando projetos ao longo dos anos mas de construção de uma plataforma que disponize essas capacidades a mais longo prazo ok nós já estamos indo para o final aqui da apresentação daqui a pouco eu vou abrir para algumas perguntas aqui eu fiz uma síntese de recomendações para transformar esse limão em limonada a primeira coisa estar junto da área de negócio aqui na Pelissari eu estou como diretor de atendimento e uma das missões que eu tenho na minha área é ajudar as TI's dos nossos clientes a fazer isso a como promover essa fusão entre a área de TI e as áreas de negócio então isso aqui é uma reconheção que a gente faz muito forte de como estar junto e aí a gente tem desenvolvido prática junto com os nossos clientes de conseguir fazer isso eu separei aqui algumas recomendações do MIT aquelas duas principais que são as principais respostas que eles encontraram ao longo desses anos de pesquisa que são na verdade quando eles acharam prática de arquitetura nem chamava ainda prática de arquitetura mas eles já tinham encontrado depois que o ZAC não deu o nome para isso em 87 prática de arquitetura e prática de governança prática de governança também é tema para um webinar só sobre isso mas muito rapidamente o modelo do MIT para a governança ele foca em duas respostas para cinco perguntas então é quase uma matriz de dois por cinco uma matriz com dez células onde você tem para essas cinco questões chaves dois tipos de respostas quem tem o poder de tomar decisão e quem presta contas o que nós temos feito na prática com muitos dos nossos clientes é a estruturação de comitês para que essa decisão não fique só na área de TI para que a gente pegue e não fique só aqui a decisão de técnicas e de plataforma só dentro da estrutura de TI mas que a gente consiga trazer comitês que estão inclusive acima da própria TI em termos de poder de tomar decisão mas não poder tomar decisão sozinho da área de negócio o comitê o comitê empoderado com os poderes para tomar essa decisão e também para prestar contas sobre o que foi feito quais projetos foram aprovados qual é o benefício que aquele projeto vai trazer e depois a cobrança em cima de checar se esses benefícios foram realmente entregues para o negócio então governança a questão de quem é que toma as decisões e quem presta contas essas são as duas colunas daí as linhas são cinco linhas em relação a cinco questões chamas e o principal objetivo disso tanto da arquitetura quanto da governança é construir essa plataforma que é aquela que eu tinha feito ali com a analogia do Lego então você tem uma base uma plataforma e aí você vai colocando as peças de Lego mas isso uma construção a longo prazo que não seja uma coisa que só a TI planejou seja esse planejamento conjunto entre o TI e o negócio para executar essas capabilities que são planejadas eu tenho uma historinha para explicar capabilities também mas devido ao pouco tempo aqui eu vou passar algumas recomendações do Gartner do Gartner aqui é claro que eu escolhi três porque estão aqui na apresentação mas o Gartner tem várias outras recomendações nós temos uma parceria muito forte com o Gartner conseguimos levar informações do Gartner para os nossos clientes se vocês depois quiserem trocar mais alguma informação sobre isso a gente está à disposição mas olha só eu separei essa aqui por causa do crowdsourcing que tinha ali uma questão de uma prática que é pouco usada pelas organizações mas tem um alto potencial para fazer essas transformações e ajudar o negócio a se transformar métricas diferentes implantar métricas diferentes para avaliar o desempenho de TI e gerar gerenciar melhor o orçamento de TI eu coloquei ali o modelo RGT que é o Run, Grow e Transform como um benchmark para vocês em relação ao orçamento de TI e aqui eu resumi aqui em se adaptar ao mundo novo sair desse mundo velho que a gente ficava olhando para dentro da organização integrar departamentos e começar a pensar na integração do ecossistema fornecedor cliente 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 distribuidor o consumidor final como é que a gente vai olhar para essa cadeia toda integrar essa cadeia e muitas vezes cadeias diferentes inclusive e é para isso se preparar para essa economia da experiência do cliente aqui naquela linha que eu tinha colocado lá atrás em relação a sair daquela que não dá com mod passar para produtos passar para serviços passar para a experiência do cliente como é que a gente usa a tecnologia para gerar novas experiências para o nosso cliente conhecendo o modelo esse aqui eu coloquei de propósito que é a questão seguinte nós na Pelissara a gente tem consolidado uma série de práticas nós temos visto nossos clientes que a SAP trouxe para nós que a gente trouxe do Gardner que a gente trouxe do MIT tem vários outros referenciais que nós usamos lá e construímos esse modelo de sustentação e temos levado essas práticas para o nosso cliente então conhecer mais sobre esse modelo vai ser muito bom nós vamos ter outros webinars vamos explorar outras partes outros pedaços do modelo de sustentação e se preparar para o crescimento exponencial esse aqui é aquela parte da Universidade da Singularidade lá da NASA que tem divulgado muito que é uma quebra de paradigma de como é que a gente muda a forma de pensar nós seres humanos temos um planejamento muito linear eu cresci 3% eu cresci 5% ao ano não, eu cresci 5, 5, 5, 5 5, 10, 15, 7 é linear essa questão aqui dá para juntar os dois plataforma crescimento exponencial porque nós precisamos começar a pensar em como é que a gente vai transformar o negócio de onde a gente trabalha em um negócio suportado por uma plataforma a plataforma como a base sobre a qual a organização executa as suas estratégias e aí plataforma é algo que vai dar um crescimento muito mais do que linear mas muito mais do que linear outra coisa de repente uma historinha agora que eu nem tinha anotado para contar para vocês mas vou contar lembrei agora eu estava assistindo um programa na Globo sobre pequenas empresas grandes negócios daí eu vi lá o depoimento acho que não lembro o nome do cara era Clóvis se vocês procurarem na internet no Google vocês vão achar lá pequenas empresas grandes negócios Clóvis floricultura Clóvis tinha lá floricultura trabalhava na floricultura depois ele resolveu construir um portal um portal para vender flores e hoje ele já é um dos maiores vendedores de flores então não é uma coisa só os americanos só os outros países não nós do Brasil mesmo conseguimos fazer isso criar plataformas tão simples talvez quanto a do Clóvis e com tecnologias mais sofisticadas é claro que a gente pode trabalhar também mas eu gostei muito no final da reportagem quando a repórter pergunta assim para o Clóvis Clóvis como você definiu esse negócio daí ele falou assim eu defino como uma plataforma para vender presentes nem era flores ele está vendo flores agora mas ele já percebe que a capacidade a capacidade do parasolamento que ele está colocando está fazendo qualquer coisa então essa é a questão e o crescimento dele não precisa ser linear ele pode crescer em outros patamares essa plataforma empresas como plataformas empresas como a gente pegar as empresas convencionais começar a colocar as plataformas para que ela tenha um crescimento muito maior do que o crescimento linear tradicional então esse aí é o ponto bom queria agradecer a todo mundo que está aí no webinar vou abrir para perguntas agora se quiserem colocar ali as perguntas eu vou dar uma uma olhada e aí responder algumas perguntas aqui tem os dados com meu contato se você entrar ali no about me barra abaldinei santana lá tem tudo celular linkedin facebook instagram tem tudo então vou abrir para perguntas se alguém tiver alguma pergunta fique à vontade para colocar no chat vamos ver aqui um slide sobre as práticas recomendadas pelo Gardner para o modelo 2 na verdade é o modo 2 você poderia dar um exemplo de indicadores diferentes deixa eu só voltar lá nesse slide esse aqui a gente tem aqui também só de utilização aí eu tinha falei bastante do crowdsource melhorias ágeis que já estão mais usadas acho que é sobre isso sobre diferentes indicadores bom a questão é a seguinte deixa eu dar um exemplo aqui que fica mais fácil eu fui num um evento do WTC e eles tinham lá uma apresentação do Casado Casado é o CIO da Embraco fui lá para assistir a apresentação dele gostei muito do que ele falou e ele tem um exemplo que eu acho muito bom aí de métrica diferente o Casado ele começou a criou um indicador de receita o quanto o quanto a TI está aumentando a receita da Embraco o quanto a TI está ajudando a aumentar a receita eu pensei putz esse Casado é esperto porque ele está certo porque qual é a métrica comum que nós temos colocado hoje na área de TI redução de custos a gente vai em tudo que é lugar o pessoal fala o que? redução de custos como a TI vai ajudar as organizações a reduzir em custos e o Casado lá não o Casado já está pensando em gerar receita e aí quando você começa a medir diferente o desempenho da TI com indicadores que levam na outra direção as coisas começam a melhorar bom se alguém tiver mais alguma pergunta mais um pouquinho ok não temos então então o que que eu eu me coloco aí à disposição de vocês para que vocês podem fazer perguntas por e-mail tem o meu e-mail lá também e agradeço a participação de todos aí tem as recomendações eu espero que vocês coloquem essas recomendações em prática são recomendações que vão ajudar vocês a aumentar não é aumentar o poder da TI não é que a gente vai aumentar o poder da TI com essas práticas nós iremos criar instrumentos de governança que com esses instrumentos a gente faz a fusão da TI com o negócio para que os dois decidam juntos esse é o grande ponto não é a TI o negócio decidir sem a TI não é a TI decidir sem o negócio criar instrumentos de governança para que os dois decidam juntos e aí planejar isso planejar com práticas de arquitetura e aquelas outros dois dez pontos que eu coloquei ali de regulação espero que vocês comecem a colocar em prática isso aí tem uma última historinha aqui para contar para vocês que é uma questão de em relação à inovação durante alguns anos eu fui responsável na pelissária pela área de PDI pesquisa desenvolvimento e inovação e tem uma coisa que eu aprendi com um consultor a diferença entre o PD e o I o PID é pesquisa e desenvolvimento então você é como se tivesse dois funis um funil está em cima e é do PID o funil que está embaixo é do I da inovação o PID você põe aqui em cima dinheiro e sai aqui embaixo conhecimento novos conhecimentos põe o dinheiro gera novos conhecimentos o I você tem que colocar aqui os novos conhecimentos e eu coloquei aí para vocês alguns novos conhecimentos que já são fundos de pesquisas de N outras organizações experiências de outras organizações só que o funil do I que é o funil da inovação você põe aqui em cima novos conhecimentos e o que tem que sair embaixo é dinheiro de novo é o novo lucro então a minha última recomendação para vocês é que vocês tragam o novo lucro para a empresa isso sim é ser inovador muito obrigado a todos obrigado até o próximo webinar o conhecão o as o o o e o o o o o Obrigado.